Sejam bem-vindos para mais uma conversa com as olivicultoras. Hoje temos o prazer de receber aqui na nossa sala virtual Glenda Haas, do Rio Grande do Sul. Vou passar a palavra para o Marcelo, que vai apresentar a nossa convidada. Marcelo, é com você. Obrigado, Cristina. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Eu estou transmitindo do Rio de Janeiro, então estou aqui com vocês. É um prazer, uma honra estar recebendo a Glenda no nosso oitavo encontro da série Conversa com as Esculturas. Como sempre, a gente segue esse ritmo aqui do encontro, sendo que, uma vez que tudo é transmitido em português, não temos a questão da tradução. Então, como sempre, eu vou ler esse pequeno texto que eu escrevi e eu faço isso em todos os encontros, para sempre reiterar e aqueles que não ouviram explicar a razão pela qual escolhemos esse tema, que é conversar com as olivadoras. E passo a apresentação da Glenda e vou passar a palavra para ela, que, como você vê, ela está transmitindo diretamente do Olival, lá em Caçapava do Sul, onde ela está no Rio Grande do Sul. Vamos explicar um pouquinho. Ela vai explicar a dinâmica ali para vocês, porque ela vai se deslocar dentro da propriedade e aí a gente também vai ver toda essa questão da comunicação. Escolher o tema de conversa com produtoras de azeite diz respeito, para mim, da ancestral feminina desde os primórdios da olivicultura. Na antiguidade, representada por deusas, Atenas, na mitologia grega, fez surgir a oliveira, Ísis, esposa de Osíris, foi quem ensinou os egípcios a cultivar a oliveira. Pessoalmente, rendo homenagem, assim, a todas as mulheres que me circundam, da jornalista e amiga Rosa Nepomuceno, com quem iniciei as primeiras experiências sensoriais com azeite de oliva no ano de 2003. A minha querida Cristina, que está aqui presente, sempre me dando muita força, juntos conduzimos a Estilo Bourgne, como empresa. A memória de minha mãe, pessoa de muita força. A minha mestra, doutora Brígida Gimenez, que com tanta generosidade compartilha seu conhecimento, que é a minha orientadora, diretora do IPAPA de Cabra, na Andaluzia, da onde cheguei no domingo passado, e a onde eu vou com muita frequência, sempre mantendo e renovando o conhecimento. a todas as mulheres olivicultoras e a todas as profissionais do mundo do azeite de oliva. Então, essa série é uma homenagem a todas vocês. Glenda Reis está nos falando do seu olival. Então, é com prazer que a gente vai conversar com a mãe do Martim, que tem um ano e cinco meses, né? Ela tem um ano e cinco meses, e é uma advogada em direito econômico, e se converteu agora, vamos dizer assim, em olivicultora em 2013, e ela vai nos contar um pouquinho dessa história, diretamente, do Rava do Sul. Glenda, a palavra é toda sua. Muito obrigado por você estar conosco. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Ainda mais aqui dentro do olival. A gente está aqui, em Cachoeira do Sul, lá atrás desse pomar aqui, é bem a BR153, e a gente está aqui no comecinho. Como é que a gente vai fazer? Eu vou andar um pouquinho aqui com vocês, até uma parte que a internet pega. E a partir de lá, eu vou dar uma sumidinha para ir até o outro cantinho, onde a gente vai conversar um pouquinho mais. Nesse ponto aqui, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu vou falando como é que está aqui, vou andando, e aí, no momento que vocês precisarem de alguma coisa, de alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirar de... Aqui é o começo do nosso olival. Então, ali está a BR, como eu falei para vocês, tem que ter um carrinho ali, tá bem? Bem, esse primeiro pomar que tem aqui é um pomar que foi implantado em 2017. Por quê? Porque ele está em camaleões, tá? Essa área aqui a gente tinha deixado... ... ... ... ... ... ... ... ... Mas a gente viu que a gente exagerou no lagar. E ele foi implantado em camaleões. Não sei se vocês conseguem ver, que é assim, são camaleões de um metro de altura. Esse terreno, ele retém muita água, né? A gila por baixo que retém água, para ela não entrar em contato e não se afogar, tá? Então, aqui a gente faz os camaleões, e algumas partes do pomar tem esses camaleões, nas partes mais baixas, nas partes mais... ... Esse ponto aqui é onde a gente tem o nosso... ... ... ... ... ... ... ... ... ... licenças, o nosso projeto. A gente quer fazer aqui um lugar sustentável, com uma certificação. Só que eu não vou dizer qual é, porque a gente só recebe essa certificação lá no finalzinho, se deu tudo certo. É super chatinha. Então, não quero falar e vamos ver o que vai dar no final. Vamos torcer para que dê tudo certo. Aí, agora, eu vou subir aqui. Vou subir aqui no nosso carrinho. E eles vão me levar um pouquinho mais pra frente, tá? Vê se faz muito barulho pra vocês. Não, tá tranquilo. Esse pomar aqui, então, é de 2017, nós temos aqui, é, coronetes, arbequinas e arbozanas. E esse aqui é o primeiro ano que a gente espera colher desse pomar é em 2021. A gente nunca colheu desse pomar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar que ele tem muitas árvores floridas, tá? Nesse lado aqui, a gente também tem um pouco de camaleão e mais pra baixo, a gente não tem mais esses camaleões. Que tudo vai depender da condição do terreno, né? De como que essa argila está. Aí, aqui, um pouquinho mais pra frente, não sei se vocês sabiam ver, tem umas árvores um pouco menorzinhas nessa divisa. Um pouquinho mais pra frente ali, amor. Tem umas árvores grandes ali, uma fileirinha de árvores menorzinhas. A gente teve que arrancar cerca de 10 hectares do nosso pomar e replantar por causa dessa umidade. Então, essas árvores aqui são as árvores que estão de transplante, que elas são um pouquinho menores, tá vendo? Aham, aham. Aí, aqui, esse nosso corredor aqui que a gente está, ele é um corredor onde é coroneito os dois... Então, ela... A gente tem uma de argosana com a de arvequina. E assim segue... Tá? Aqui, eu vou ter que conseguir... Olha, ali pra lá. Esse aqui, mais antiga, de 2014. As primeiras que entraram aqui na fazenda. É... Da frente. Eu vou tentar chegar num ponto que vocês vão ver o pomar todo mundo. Ainda não... Oi. Então, ela já tinha nos advertido sobre a possível perda de conexão no trajeto, tá? Então, porque ela vai chegar lá em cima num ponto da propriedade onde ela... E aí, lá vai ter uma conexão mais estável. Então, ela já tinha me falado sobre isso e eu é que pedi. Não, vai transmitindo. Quando cair, ó. Caiu agora. Quando... Não, ela tá aqui. Não caiu. Voltou? Voltamos? E essa aqui é a etiquetinha do estudo fenológico. E a Angélica que... Talvez eu não consiga mostrar pra vocês o pomar. Tá aqui. Eu vou mais pra frente e vou ficar de pé. Pode ir, amor. Pra ver se... Eu consigo mostrar o fundinho lá pra vocês verem a... A imagem tá invertida. Coloca a imagem. Aqui são 70 grandes esse trajeto que a gente faz. Aqui é um trajeto mais. Tá um pouquinho mais ali. Isso. Ó, aqui também tem 100 camaleões. Ó, para... Peraí, amor. Ó, tá vendo lá no fundo? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Vocês estão enxergando direitinho? Calma. Esse aqui é a vista praticamente do pomar. Inteiro. Aham. Tá dando certo? Tá, tá dando. Tá dando. Vocês conseguem enxergar lá no fundo? Estamos enxergar. Uma linha... Uma linha inteirinha de eucaliptos bem alto. Ah, é eucalipto. Tá bom. Isso. Lá, aqueles eucaliptos é onde termina esse pomar, tá? Aqueles compridos lá. Ele é o nosso quebra-vento. Ele segura o vento aqui porque no pomar tem muito vento. Aqui no Rio Grande do Sul são coxilhas. Então, são campos... São morrebaixos. São campos ondulados, que o pessoal costuma chamar. É bem no início do... Então, mesmo sendo morros baixos, a gente plantou todo aquele eucaliptos lá atrás para segurar o vento torta. Estou ajeitando elas à medida que a gente ia podendo. A partir daqui, gente, vai ficar um pouco ruim. Eu vou desligar meu áudio e vocês vão vendo aí o que dá para fazer porque aqui vai ficar um pouquinho esquisito mesmo, tá? Eu vou deixar... Eu vou até ficar de pé para vocês se terem melhor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Sem problema. Então, aí a gente acompanha essas imagens. Esse é o momento que estava previsto aí de uma perda de conexão. Exatamente isso. Porque quando... A gente sempre fala sobre a transição das olivicultoras feitas diretamente do seu olival. e eu posso dizer sempre para todas com quem eu tenho conversado porque então é o nosso oitavo encontro sempre que essa questão é uma questão de uma licença poética. Não necessita necessariamente estar no seu lagar. O importante é mostrar imagens, né? Porque a gente está nesse momento onde os encontros estão virtualmente. Sabemos muito bem de quanto isso temos que vencer diante disso. Então, fizemos, inclusive, um encontro da Raia, olivicultora da Tunísia. Ela estava transmitindo da França. Mas a Glenda foi no pé da Lê. Estava lindamente no seu olival transmitindo para a gente. Acho super interessante que a gente possa ver essas imagens ao vivo. porque, na verdade, esses encontros, como vocês sabem, foi uma forma que a Estilo Gourmet encontrou de manter não só os nossos próprios encontros semanais que ocorriam presencialmente aqui no Rio de Janeiro, como manter de pé a difusão da cultura, que é a principal função da Estilo Gourmet, a difusão da cultura oleícola no mundo, não só no Brasil. Então, esse conteúdo está sendo gerado. Isso que é o mais importante. Quem não foi lá no nosso canal do YouTube, por favor, se inscrevam. Vocês vão poder ver os sete encontros que ocorreram anteriormente. Esse vídeo vai subir hoje mesmo. Então, olha que fascinante a experiência, né? Estamos passeando de um olival em Caçapava do Sul. E aí, vocês vão observar que, assim, quando a gente for juntar todo esse material, a gente vê que as propriedades têm suas características aqui no Brasil. Então, são propriedades, são grandes propriedades. Ela já vai nos contar como começou essa... Onde ela deixou... Ela não deixou totalmente o direito, o Ecofune, como advogada, mas ela está se dedicando muito à olivicultura agora. Acho que é a sua principal atividade. que o Lagaragá foi premiado agora, tanto no concurso que aconteceu do Brasil Internacional, como no concurso Olha o Novo Days que aconteceu em Paris. Então, já está produzindo qualidade. Foi a primeira safra dela. Eu não sei exatamente qual foi produzido, mas ela vai nos discutir sobre isso. E é interessante a gente observar isso tudo, porque, principalmente, que muitos brasileiros sequer sabem que o Brasil produz azeite. E aí, conhecer uma propriedade, ainda que seja assim, é muito interessante. Temos visto aí, o Brasil tem sido exemplo de já estar com muito pouco tempo de vida da olivicultura, já estar criando várias elementos para agregar valores. O óleo turismo, talvez a gente seja levado a gente a produzir o óleo turismo já com tanta organização, justamente para que a produção seja cada vez mais viável, porque a produção de azeite de oliva no mundo, de uma forma geral, ela tem dificuldades em ser economicamente sustentável. todos os produtores de azeite não sejam os grandes invasadores. Então, aqui, eu faço questão de reiterar essa diferença entre os azeites dos grandes invasadores e azeites premium, que são azeites como esse, porque há toda uma questão relacionada ao custo de produção no mundo, onde os grandes invasadores que detêm os grandes, vamos dizer assim, depósitos, ditam o preço, porque, infelizmente, como a gente sabe, a cultura do azeite extra virgem ainda é pelo preço. Então, a cada vez que a gente decidiu escolhendo o azeite mais barato, sem olhar a origem dele e sendo o azeite de um grande invasador, a gente, na verdade, está, justamente, não está fazendo esse discernimento. a gente não está fazendo esse discernimento. Você pode ver direitinho aqui? Aqui eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Chegamos aqui, essa aqui é uma coronel, você está vendo que está bastante florida. A imagem está congelada. Ixi, espera aí que eu vou, eu vou, eu queria mostrar para vocês o nosso pomar de 2019 que é um pouco mais novo. Voltou a imagem? Está congelada, não está. Ah, então eu vou me sentar ali que ali eu sei que pega. Depois, qualquer coisa, eu passo ali. Ótimo, está bom. Consegue ver aqui melhor? Está congelada, continua congelada, não sei se é o caso. Espera aí, vamos ver. Deixa eu colocar aqui onde a gente fez aquele primeiro teste antes e a gente... Talvez você pode sair e entrar de novo, que aí eu acho que deve voltar. Não sei. Então deixa eu sair. Tá bom. Deixa eu ver, espera aí. Mas então, continuando um pouco antes dela entrar, então, a gente conversar sobre isso, por isso, a questão da importância da transmissão sobre a informação, a educação a respeito desse alimento funcional, porque embora o azeite, seja ele até mesmo de oliva e extra virgem, seja um funcional importantíssimo, a forma de elaboração nesses últimos 20 anos, que eu sempre vou enfatizar, ela se transformou de uma maneira que justamente, então, hoje nós temos os azeites-prêmios que se diferenciam muito pelo preço, mas que são infinitamente superiores em qualidade e essa qualidade não é só uma questão de gosto de um grupo de pessoas que já terminou, não. Está relacionado para a gente. Voltamos, gente? Voltamos. nutricional. Voltou. Agora vira o teu telefone que tua imagem está... Espera aí, a sua... Agora sim. Melhorou? Melhorou. Foi? Está lindo. Está ótimo. Bom, chegamos aqui. Espera aí. Muito bem. A palavra é toda sua. Beba a sua água. Eu estava conversando... Benda, deixa eu te falar. Eu estava conversando com eles, né, sobre a importância cultural da gente estar sempre enfatizando a cultura do AXI. Que por mais que seja junto, que já esteja na mesa do brasileiro há algum tempo, ele é comercial no Brasil há muito tempo, o desconhecimento sobre o produto é muito grande, né? E aí é valorizar produções assim como é a nossa... É uma missão importante a fazer. A palavra é toda sua, Glenda. Bom, gente, cheguei aqui. Eu não sei o que vocês conseguiram ver, porque eu sei que a conexão fica bem ruim ali. Eu estou debaixo de uma cor neike, porque elas estão super floridas, eu não consegui mostrar para vocês aqui embaixo, não tem tanta floração, mas lá em cima elas estão super floridas, tá? Bom, normalmente, eu começo a contar a nossa história a partir de 2013, que foi quando você falou que eu entro nesse mudo de vida. Isso. Mas eu vou começar a falar desde um pouquinho antes, né? Porque eu acho que é uma parte importante que eu acho que depois que o Lagaragá de fato apareceu com o que a gente conhece hoje de Lagaragá, eu acho que é uma parte importante. Meu pai é de Cachoeira do Sul, né? Meu pai tem cinco irmãos, né? É filho de cinco irmãos e começou a trabalhar muito cedo aqui em Cachoeira do Sul, foi a Porto Alegre com seus 15, 16 anos, conheceu minha mãe com 14 anos em Porto Alegre e desde então nunca mais se separaram, né? E aí, meu pai sempre contou que ele queria deixar, assim, deixar alguma coisa pra gente, né? Porque até no começo do casamento ele fala assim que minha mãe que segurava as pontas, levava meu irmão pro consultório pra trabalhar e tal e a gente acabou, meu pai teve uma promoção, veio pra São Paulo e ele queria deixar pra nós um legado, né? E mais até do que a terra em si. E isso, a gente veio crescendo, etc. E lá pelo ano 2000, ele comprou a primeira fazenda nossa, que é a nossa sede, que fica uns 20 quilômetros daqui, tá? E nesse momento, ele não queria só a terra ou qualquer coisa que estivesse ali, ele queria uma cultura perene, porque, de fato, isso iria para o futuro, né? E ele procurou os técnicos e alguns técnicos eles falaram assim, imagina, que louco! Porque a terra é uma árvore, né? Perene, dura milhares de anos e além de toda aquela coisa, aquela ancestralidade, todo aquele envolvimento da oliveira que ela traz pra gente. E disseram que era loucura fazer isso, e meu pai acabou enveredando pelo caminho do gado, o gado Hereford, que inclusive era bem raro naquela altura, ninguém falava também qualidade de carne, nem raça de gado, né? Quando foi um pouco mais pra frente, lá perto de 2013, meu pai ficou sabendo que alguns produtores em Minas estavam produzindo e que, então, ele queria ver como é que era, como é que funcionava, que ele sempre quis ter essas oliveiras e como assim, depois de tanto tempo, conseguiram, de fato, ter oliveiras no Brasil? Fomos pra Minas, fomos aí no Rio Grande do Sul, a gente descobriu também o Olivas do Sul, que é aqui de Cachoeira, aqui pertinho, que é super pioneiro, e começamos a pensar nisso e ele virou pra mim e falou assim, eu tava trabalhando e virou pra mim e falou assim, filha, tu quer fazer isso porque tu gosta, né, de comida, né, tem esse cuidado com a alimentação, tudo, né, gosta de coisas boas, né, eu acho que talvez tu fosse boa pra fazer isso. E aí, eu não sabia nada de azeite, eu nunca, eu tinha feito curso de vinho, né, que é, imagina, vinho, provar vinho é super sensacional. E eu comecei a provar, a ler, né, porque em 2013 pouco se tinha, né, na internet e tudo, e aí eu li o livro Extra Virgindade e aquilo começou a vir assim, mas como assim ninguém sabe disso? Como? Como? Todo mundo usa o azeite todo dia e ninguém sabe disso, não é o produto que a gente tem no dia a dia. A minha primeira, foi a primeira vez que eu ouvi falar em análise sensorial e eu inventei de pegar o azeite que eu tinha em casa e provar. E aí foi aquela experiência. Que ótimo! Bastante desagradável, eu pensei assim, meu Deus, como é que as pessoas provam isso pra vida? Que coisa horrorosa, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. E aí eu falei assim, mas não é possível que seja assim. E aí, por acaso, naquele ano, eu consegui um curso na UC Davis, na Califórnia, de Master Milling. E eu não sabia nada, tudo que eu sabia, eu tinha lido e tinha pesquisado, né? E cheguei lá e aí sim eu provei um azeite de verdade e daí sim aquilo bateu assim, como as pessoas não têm acesso a isso? Como as pessoas não sabem disso? Como que as pessoas ficam tão preocupadas com a qualidade do vinho, com a qualidade do queijo, com a qualidade do café? E tá certíssimo, porque a gente tem que se alimentar de coisas boas. Mas o azeite fica por último, né? A gente não pensa nele dessa forma. Então, isso acabou se tornando pra gente, também assim, além de fazer o azeite em si, disseminar esse conhecimento, né? Que você falou, é importante a gente mostrar pras pessoas que o azeite não é só um azeite que a gente cozinha ou azeite de finalizar salada, né? Quando eu comecei aqui, e a gente, eu acho que uma coisa muito importante da gente trabalhar com a natureza é que a gente tem, a gente começa a refletir certas coisas, né? Então, a mudança que eu tive de provar um azeite bom e entender o quanto aquilo me faria bem e o quanto aquilo é prazeroso, né? E o quanto a gente precisa pensar no que está fazendo. A gente, a gente acaba no dia a dia, eu falei até esses dias, a gente no dia a dia a gente acaba correndo, fazendo as coisas no automático e para de perceber algumas coisas. A gente se alimenta no automático, a gente não está presente nas coisas, né? Então, a pandemia talvez veio a gente colocar num momento que a gente talvez tenha que estar presente, que a gente tenha que entender algumas coisas importantes pra nós. Muito bom. E o azeite me trouxe isso, Estar com a natureza faz com que a gente perceba o tempo, os ciclos e saiba que as coisas têm um tempo pra acontecer, né? Que foi o que aconteceu com a gente. A gente plantou em 2014. A gente não ia acolher um ano, dois depois. Então, a gente tinha que esperar. A gente enfrentou desafios, né? Como eu falei no começo, a gente tinha uma terra muito úmida. E a gente não sabia disso, a princípio, porque são 70 hectares, é uma área muito grande. Então, à medida que as plantas foram morrendo, a gente teve um ano atípico de chuva, né? A gente teve que reaprender a fazer tudo, fazer diferente. Então, você começa a observar que o tempo é necessário, que os ciclos são necessários, que o erro e a aprendizagem é necessária, né? Então, durante todo esse período, a gente não quis colocar o lagar logo de início, porque a gente logo no começo entendeu. A gente precisa primeiro entender o que a gente está fazendo, né? Acertar o que a gente está errando, porque todo mundo, quando for implantar uma olivicultura na sua fazenda, na nossa terra, vai cometer erros, porque todo lugar é diferente. A gente aqui no Brasil é muito diferente do Mediterrâneo, né? A gente no Rio Grande do Sul aqui tem um clima, um verão seco e um inverno chuvoso. Tem. Tem horas de frio. Mas o inverno chuvoso para a gente, um ano chuvoso é 1.800 milímetros, às vezes. Que na Espanha é 100, 200. E lá, né? Exato. Exatamente. A gente tem que, até a gente se adaptar e entender como é que são as coisas, e muitas vezes a gente planta, eu vejo que alguns produtores, às vezes, quando a gente conversa em planta, assim, tipo, não, mas não floresceu. Não, mas não teve. Ah, floresceu agora com um ano. A gente não floresceu. Tudo bem, floresceu agora com um ano, mas não é isso que você quer. Você quer que aquela planta esteja um pouco mais adaptada. e a gente tem que estar presente em todos os momentos. Tem que participar dos ciclos, tem que entender os ciclos e o tempo. E eu acho que a Oliveira, para a gente, trouxe muito isso. A natureza tem esse poder, mas a Oliveira em si que também mostra que os excessos, né? Então, tipo, a água é muito boa. Ninguém vive sem água, mas o excesso da água é prejudicial. O excesso de coisas boas são prejudiciais. Então, a gente foi transformando, e eu, eu digo, estou falando de mim agora, o modo como a gente enxerga a vida, né? Como que a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia, né? Do tempo mesmo. E aí, com o filho, isso tudo se aflora, né? Eu fico muito mais... Pô, que lindo! Muito bom! Porque a criança tem o tempo dela, a natureza tem o tempo dela, e a gente não pode viver no automático. A gente tem que sentar, parar o momento da refeição, de curtir em família, né? Ao mesmo tempo que você... O azeite, a gente pode jantar... Eu não me lembro agora quem que falou. O Antônio Lauro, eu acho que falou. Eu não me lembro quem que falava isso. A gente consegue jantar sem o vinho, mas a gente não consegue jantar sem o azeite, né? Então, o azeite, você prova o azeite, você se traz pra aquele momento, você tá ali presente de corpo, alma, né? E mente. E é um convite pra você viver o momento, né? Então, a gente veio aprendendo tudo isso ao longo desse tempo, né? E quando a gente teve a nossa primeira colheita em 2019, a gente achou que não... A gente não tinha lagar, a gente achou... A gente teve um parceiro que extraiu pra gente. A gente, antes mesmo de extrair, saber quanto de azeite tinha, a gente não quis comercializar. Por quê? Porque a gente sabia que um ano dá, outro não dá. Eu não sei se eu sei colher bem o suficiente pra fazer um azeite que eu vou colocar no mercado e que ele não vai ter a qualidade que eu espero. E a produção de 2019 foi de quantos litros? A primeira? A primeira foi de 3 mil litros. Olha! 44 toneladas. Nossa! As nossas árvores mais antigas, aquelas lá da frente, que deram. Então, a gente já sabia que a gente não ia comercializar aquele azeite, porque a gente sabia que a gente tinha que aprender. Vamos aprender a colher, né? Vamos aprender a fazer direito. Maravilha! Aí, em 2020, o azeite ficou bom. Ele não ficou um azeite excepcional como desse ano, que eu acho que realmente foi muito bom. mas ficou um azeite bom e a gente... Não, vamos... Precisamos ainda entender onde a gente pode ir lá. No ano seguinte, a gente teve... Aí, a partir desse momento, a gente começou a pensar como é que seria o nosso azeite, como é que seria a nossa marca, né? O que a gente mostraria da gente no azeite? A gente passou por toda uma transformação de... Oi, Glenda, está congelando. Oi, Glenda, está congelando. Vamos ver. Vamos esperar. Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Cai. Até quando vocês me ouviram? Então, vira a câmera de novo. Está sim, bota não. Isso. Oi? Isso. Está bom, está bom. Até que momento vocês me ouviram? Ah, pode ir continuando aí a sua historinha. A gente não perdeu muito, não. Tenho certeza. E aí, em 2000, a gente determinou que a gente também não ia colocar a venda desse azeite. E a gente ia ainda entender qual seria o nosso azeite. Será que a gente vai precisar ter... A gente quer ter o lagar antes de lançar, etc. E aí, o azeite que a gente achava que ia ter só 1.500 litros, tiveram 3 mil. E quando a gente provou o azeite, a gente falou assim, nossa, mas esse azeite é tão bom, né? É um azeite muito legal. Vamos mandar para concurso? Porque eu quero ver como é que ele se sai. Porque era isso, mais ou menos, que eu esperava. Será que a gente está certo? Que é isso um azeite bom? Então, vamos colocar a prova, né? E aí, a gente não tinha a nossa embalagem pronta. A gente não tinha nada. A gente fez, assim... Lógico, a gente vinha trabalhando nisso. Então, a nossa equipe, né? De branding. Então, eu já estava trabalhando nisso há um tempo. E aí, ele fez um rótulo. O rótulo provisório. Né? E... fomos para os concursos e ganhamos alguns. A gente ganhou medalha de ouro para todos os monovaretais no Evoioc da Itália. A gente ganhou o Óleo Novo, né? Com a Arbequina, que foi a que eu mandei, foi a única que eu mandei, foi a Arbequina. A gente ganhou o Brasil Ioc também, o ouro com a Arbequina. E depois a Arbozana e a Coratina, um prata. Ganhamos também o nomination do Leone II, a Arbequina e a Coratina. Então, assim, a gente veio conquistando essas premiações. E aí, Bruno... Deixa eu... Glenda, deixa eu... Aí, aqui nesse ponto dos concursos, o Óleo Novo Days, que é um concurso que se diferencia dos concursos porque não é por pontuação, né? Ele é... Ele ganha por categorias. O Lagar a Garar a Arbequina foi eleito o único, né? O azeite, o melhor azeite do Hemisfério Sul por aquele júri que incluíam chefes de cozinha, né? Eu conversei com você a respeito disso. Na Cordon Bleu, o painel é presidido pelo chefe Henrique Berifar. Então, isso, para mim, quando saiu a premiação, eu liguei para você falando isso, que eu realmente fiquei emocionado ao saber, né, que era um azeite brasileiro e ao saber que era um azeite de arbequina. Porque eu fiquei muito surpreso com a qualidade e a complexidade desse azeite, né? Então, vale essa informação. É realmente uma arbequina excepcional. Muito bom. Muito bom. Parabéns mesmo. Muito bom. Muito obrigada. Agora, a gente tem o desafio de fazer melhor ano que vem. Exatamente. Manter. E aí, vamos tentar. Porque daí, ano que vem, se Deus quiser, a gente já está com o nosso lagar e daí, ano que vem, vai ser o momento de nós mesmos aprendermos a extrair o nosso azeite, né? Porque nos outros anos, a gente teve alguém nos ajudando e, nesse ano, a gente, nós mesmos, vamos ter esse desafio de também mais essa aprendizagem, né? E, ano que vem, a gente vai lançar no mercado o LagarH, que traz muito, né? Quando a gente começou a fazer o branding, Marcelo, a gente, eles conversaram com todo mundo, com toda a família em momentos diferentes, visitaram aqui, visitaram lá. E aí, quando eles apresentaram para a gente, assim, e perguntaram o que vocês pensam do LagarH, como é que é, né? E tiveram conversas longas, entrevistas longas com a gente. Quando eles apresentaram o LagarH da gente, a gente se viu ali, né? Com todos os nossos valores e com tudo que a gente acredita e com tudo que os nossos pais nos ensinaram. Então, aquela ideia do meu pai, da minha mãe, né? Do legado, ele vem, assim, todos os valores que eles passaram para a gente ao longo desses anos todos, que eles passaram de modo, como modelo, né? Sendo, fazendo, eles apareceram aqui na nossa frente, né? É isso aqui que vocês vão mostrar para o mundo. É esse o legado, né? Então, a gente ganhou uma visão também de futuro, né? Como que a gente, como é que a gente tem uma tradição e como que a gente inova nessas tradições e como que a gente pode fazer melhor para o futuro. Muito bom, muito bom. para as próximas gerações, né? O que que eu faço hoje que... Então, assim, o respeito do tema, todos os nossos funcionários aqui, desde o início, eles que plantaram essas azeis, né? E a gente fez com eles um treinamento do que que era o azeite. Então, a gente, logo no início, eu mostrei todo o processo, né? Do que que eles estavam fazendo e aonde ia chegar esse azeite, né? Todo mundo aqui faz parte disso, né? Não só é nossa família, mas os nossos funcionários, as pessoas que trabalham com a gente, esses valores são tão intrínsecos, né? Do respeito e do aprender e do errar e aprender e de achar legal que a gente aprendeu algo novo e de compartilhar esse conhecimento, ele permeia a todo mundo que está em volta, sem a gente dizer isso, né? Essas são coisas que são meio... E eu vou te... Olha, agora eu acho que eu posso falar para vocês o seguinte. Em 2019, a gente fez uma filmagem e todo mundo deu depoimentos, né? Todos os nossos funcionários, etc. E aí, em 2019, a gente não tinha essa noção toda que a gente tem hoje de quem que a gente era também, né? Porque isso eram tão nossos que a gente não tinha visto. E eu escolhi um videozinho de uma funcionária nossa, de Naíra. Todos eles falaram, mas eu peguei uma partezinha dela para mostrar para vocês que ela falou isso em 2019. Dezenove, né? Dezenove. E só sobre o Lagar-Há e para eles provarem o azeite, porque com a pandemia eles não conseguiram provar o azeite. Então, isso foi feito muito antes do que eu estou falando para vocês agora. Se a Cris que puder falar, puder passar o pedacinho dela aí, eu estou em um monte longo que ela vai pegar só um pedacinho. Vou colocar. Ah, bacana. Você consegue? Bacana. Ô, Glenda, enquanto a Cristina bota... Me fala, me responde uma coisa. O nome, Lagar-Há. Como surgiu o Lagar-Há? O nome? O Lagar-Há surgiu... A gente veio de um monte de nomes desse ano todo. Assim, a gente foi muito difícil escolher. Daí, a gente chegou a um ponto de que nós queremos ensinar. Então, por que a gente não começa pelo nome? Ah, não entendi. Lagar, as pessoas se assustam. Ninguém sabe o que é Lagar. Ninguém sabe. As pessoas se assustam demais quando você fala que bacalhau é lagareiro. Todo mundo fica, assim, super impressionado. Então, a gente buscou isso. O H, óbvio, é Haas, mas a gente não queria aquele peso familiar. A gente tem uma história de família, a gente tem valores de família, mas a gente não queria aquele pesão todo de ter um sobrenome, porque isso é para o futuro todo, não é, né? E as coisas vão para frente. E o Lagar, ele é... A gente entende o Lagar como... O Lagar é onde se faz azeite, a casa onde se faz azeite, e o Lagar é a nossa casa. É onde a gente divide os momentos, é onde a gente conversa, né? Onde a gente compartilha. Compartilha o que a gente aprendeu, compartilha sobre o que a gente espera. Então, a gente escolheu o Lagar-Há por causa disso. Porque ele representa a casa onde se faz o azeite, é a casa onde a gente está junto, é a casa onde a gente compartilha, é a casa onde a gente está com os nossos amigos e familiares. Ah, muito bom, muito bom. Lindo, 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 lindo. Linda história. Vamos ver, então, o... Bom, eu vim na expectativa de quatro anos sem conseguir emprego, né? Aí, quando fui chamada, fui no Cine procurar uma vaga de emprego e me disseram, não, tem uma vaga aqui, eu digo, vai paraí, Cachoeira tem um lugar que é muito serviço para homem, não tem quase para mulher, né? Mas daí o rapaz do Cine diz, não, vai lá, vai no Capsicologia que tu vai conseguir a vaga. Na mesma hora, eu corri atrás. Quando eu fiz a entrevista, eu me lembro da Cecília me perguntar, tu vai aguentar lá? Tu consegue te imaginar lá? Daí eu me lembro da frase que eu disse para ela que eu conseguia me projetar lá. Porque morei a vida toda para fora, meus pais trabalhou aqui perto, né? No Castaninho. Então, eu já tinha esse ambiente do interior, do campo. Para mim, foi super natural. Aí, quando antes de vir para cá, eu levava meu filho no olho do sol, assim, para pegar já uma experiência do sol para que eu não chegasse aqui e sofresse tanto. E aí, quando eu cheguei aqui, foi tranquilo. Aí, começamos primeiro a cuidar as mudas pequenas, que seriam essas árvores grandes, né? Eu já vou fazer, já tenho quatro anos e... É, dois meses, não. É, vou fazer dois meses agora, no final de fevereiro. É, quatro anos e um mês. E a gente capinou, cuidou, podou, né? E adubou essas plantas. Para nós, está sendo um sonho realizado. Tu nem imagina a expectativa desse dia de ontem, que foi o começo da colheira para o dia de hoje. Para nós, está sendo uma glória muito grande. Porque a primeira safra nossa não foi, assim, tão como a gente pensava, assim, daquela baita projeção. Mas essa aí está sendo a nossa glória. Então, nós conseguimos, né, esse ano, realizar aquele sonho da plantinha pequenininha que está gerando frutos. Imagina, para nós é como... Para nós é a glória de todos esses quatro anos de trabalho que nós tivemos até o dia de hoje. Nós estamos muito felizes. Eu, pessoalmente, toda aquela expectativa de sol, de chuva, momentos bons e ruins, a expectativa agora está somada nesse momento agora. É prazeroso ver essa quantia de colegas. Espero que no ano que vem multiplique muito mais que essa safra de água do ano que vem. Venha também para transformar, que nem transformou a minha vida, estar trabalhando, ter dignidade, que nem essas pessoas que estão aqui. Na expectativa do ano que vem, que isso é muito mais. Espero umas 40, 50 pessoas aqui junto com a gente. Que bom! Quando que vocês perceberam que dessa vez ia dar certo? Olha, quando começou a dar os primeiros frutinhos, eu confesso que eu ainda não acreditei muito. Aí, quando se aproximou mais perto, assim, que o Gil começou a mostrar, e a gente caminhando no capinar, limpar, podar essas plantas, nós começamos a observar, bom, aí foi só alegria, né? Até o dia de hoje, a expectativa desse dia. Tu nem imagina como é que a gente imaginou como seria a coleta, como imaginaria essas pessoas aqui junto com a gente, como é que seria essa turma colhendo com a gente. Graças a Deus, essa equipe que está aí, está fazendo bem rápido com o garfo, né? E os rapazes que estão batendo também, a gente está conseguindo. Só, eu acho, mais ou menos, a gente já está nos nossos 5, 6 toneladas, isso aí já é uma glória... Claro que a gente espera muito mais, né? E o ano que vem, o dobro, o triplo, se Deus quiser. E mais gente com oportunidade que nem eu tenho. Estou tendo aqui de viver e melhorias para a família da gente também, porque aqui é a segunda família. E aqui é uma família grande, que se brinca, se diverte. Para mim é muito prazeroso vir trabalhar. Para mim, até quando eu tiro férias, eu fico triste, porque eu deixo essa segunda família aqui, que é todo dia eu venho para cá, me divirto, trabalho. E eu não acho nenhum momento sacrificoso vir trabalhar. Para mim é prazeroso estar aqui, estar com esse pessoal novo que eu estou conhecendo agora. Graças a Deus. Que demais, Glenda! Que lindo, que lindo! É um trabalho social também, que poder e que fala linda. Exatamente. Que linda dela, articulada, falando super bem, parabéns! Muito bom, muito, muito bom! Obrigada, obrigada! Ela fala bastante coisa, é um depoimento longo dela, de quase 10 minutos, e é tudo muito lindo que ela fala, ela conta de tudo que ela passou, e vê, assim, que é isso, né? Dar a oportunidade para as pessoas de trabalhar, quem quer trabalhar, trabalhar, e gostar de estar aqui, e gostar desse cuidado, do cuidado com a terra, entender que a gente tem esse cuidado com eles, a gente tem muito cuidado com eles, né? A gente, ah, está muito pesado os galhos, vamos comprar uma outra serrinha para cortar na hora da poda, porque, pô, ficar trabalhando assim, ficar trabalhando nesse sol, tem que ter, assim, tem que ter os EPIs básicos, tem que ter lei, mas a gente não precisa fazer as coisas certas, porque é lei, a gente faz as coisas certas, porque elas são certas, né? Então, a gente não precisa ser obrigado a fazer o certo, a gente pode fazer o certo, todos os dias, a gente escolher entre o certo e o errado, né? Então, e isso vale para todos os âmbitos da vida, né? Então, eu acho que essa coisa da natureza de nos trazer para o momento presente e entender o que é o certo agora, né? O que que eu vou escolher fazer? Não é simplesmente sair fazendo as coisas por sair fazendo, né? Então, é isso que eu queria falar da nossa história, né? Porque eu acho que a gente se encontrou muito, né? Até como família nisso, né? Porque a gente, todos esses processos a gente fez em conjunto e ver que, de fato, esses valores, essas coisas e fazer o certo é algo que a gente traz daqueles que estão em volta da gente, né? Daqueles que nos rodeiam, isso não precisa ser dito, isso simplesmente precisa ser feito. Perfeitamente, muito bom. Ô Glenda, antes de a gente ir lá para as perguntas que supostamente eu acho que tem alguma pergunta concernente a cultura e a terra e etc e tal, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade de tudo, você sabe que eu sou um professor de culinária, além de ser o azeitólogo, então minha experiência toda é relacionada à cultura do uso do azeite e aí, assim, com relação, aí particularmente na família de vocês, porque essa é a característica do Brasil, onde a olivicultura ela está se fundando agora, qual era a cultura do uso do azeite na sua família, particularmente, e como eu falei isso no Rio Grande do Sul, porque no ano de 2014, quando eu consultor de um grande distribuidor aqui, de azeite português no Brasil, eu tive acesso ao dado de que o Rio Sul era o estado que menos consumia azeite per capita lá atrás, no ano de 2014. E o que eu observo, ainda que a produção brasileira seja muito pequena, quase insignificante, proporcional aos 100 mil toneladas que o Brasil está importando esse ano, eu sei que esse volume tem contribuído muito para a qualidade do azeite que está sendo consumido no Brasil, não só do azeite, como também da melhor qualidade do azeite que estamos importando. E produtoras como você e todos os produtores brasileiros têm contribuído com isso. Então fala para mim na sua família e o que você vê no Rio Grande do Sul, como é a cultura do uso do azeite de oliva. Oi, Glenda, será que ela me ouviu? Não. Glenda? Deixa eu sair do ar de novo. Acho que sim. Né? Vamos ver. Está voltando aqui, peraí. Ah, é? Ah, tá bom. Tá bom. Vamos ver se ela... A parte do início ela ouviu, sim. Oi, gente, eu ouvi o início, depois travou e aí eu caí. Não, não. Não viram... 2014, era que menos... Está ruim? Isso. Não, não, não. Aí, Glenda, era isso que eu ia te perguntar. Coloca o telefone... Isso, isso. Aí era exatamente isso. Tá, tá ótimo. Tá ótimo. A pergunta foi dizendo que a produção brasileira, ela tem contribuído muito para a melhor qualidade do azeite que estamos importando. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Glenda? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, tá bom. Estamos importando 100 mil toneladas. Eu não sei o que aconteceu aqui, ficou bem ruim agora. É, e assim, fala pessoalmente como é a cultura do uso na sua família e como você vê no Rio Grande do Sul. É, agora ficou ruim, né? A minha família, a minha mãe, os pais dela eram italianos. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Agora estamos, estamos. Estamos, estamos. A gente está congelado. Estamos, vai, pode falar. A minha mãe é neta de italianos, neta não. Eu sou neta de italianos, né? Então, os meus avós, por parte de mãe, eram italianos. Então, sempre se cozinhou com azeite em casa. Mesmo sendo de Veneza, que não é um lugar onde, que tem cultura, né? De oliveira, a gente sempre cruzou azeite de oliva em casa. Eu me lembro que depois de algum tempo, aí começou aquela coisa, a nutricionista dizendo, não pode usar pra... E isso, aí na comida do dia a dia, a gente não foi usando, mas a gente sempre usou na salada. A nossa salada, sempre ela é temperada com azeite de oliva, vinagre e sal. Todos os dias. E uma vez é uma coisa ou outra e a gente muda, mas é basicamente isso. E é minha mãe que tempera, ou eu, e a gente faz de olho e todo mundo que come a salada, não sei porquê, adora, que é a coisa mais simples do mundo. Mas ela tem alguns segredinhos, mas é isso que a gente come. E aí, depois que a gente começou, claro, quando a gente começou a estudar, a gente usa mais, a gente usa mais azeite pra cozinhar, pra fritar, pra qualquer coisa que precise, né? A gente usa o azeite. Aqui no Rio Grande do Sul, embora tenham muitos italianos, tem muito alemão. E alemão também não é muito da cultura do azeite, né? Usa mais manteiga, mais banha de porco, principalmente no interior. Mas o que eu tenho visto é que como o Rio Grande do Sul é um estado produtor, né? Está começando a produzir agora e aqui os produtores têm feito bastante atividade, aqui bastante sessões de conhecimento, né? Que tem que fazer, tá certíssimo. Eu percebo que as pessoas têm um certo orgulho de estar consumindo o produto que faz no estado deles, né? Porque o gaúcho, ele é bastante patriota, né? Então, eu vejo, assim, pelas histórias dos outros produtores que têm aumentado. Eu não tenho dados de mercado em relação a isso, mas as pessoas têm se preocupado um pouco mais em comprar um azeite gaúcho, no caso. Muito bom, ótimo. Eu vou passar a palavra para a Cristina, porque eu acho que nós temos algumas perguntas. Para você responder as perguntas que nós temos, estamos nos nossos últimos cinco minutos, Glenda. Claro. Cristina. Oi. Temos uma pergunta da Ceci, lá do Peru. Que tipos de solos e clima tem os teus olivais? Então, aqui a gente tem uma área, os solos, são vários tipos de solo. Eu vou, agora, ela que sabe que é uma coisinha mais técnica, eu vou perguntar para o Gil, tá? Eu sei que tem algum solo que ele é mais argiloso embaixo, então ele forma uma camada que não deixa água penetrar, por isso que a gente até faz no camaleão. Agora, o Gil vai me falar só os tipos de solo que a gente tem nas diferentes áreas, só para, que ela acha que é uma coisa bem técnica. Pode falar, Gil. A gente tem solos com diferentes tipos de argila aqui e solos mais arenosos e menos arenosos. Então, na mesma área, por isso que a gente teve essa dificuldade, porque na mesma área são vários solos diferentes. O Gil, hoje, ele corre cerca de cinco amostras para cada talhão. Então, quando a parte das oliveiras têm uma certa uniformidade, quando essa uniformidade dá uma mexidinha, ele colhe, é outra área. A gente considera como uma outra área, mesmo que esteja na mesma área implantada, para a gente entender o que tem naquele solo de diferente, para a gente tratar aquele talhão de forma diferente. Tá ótimo. Perfeito. Muito bem. Em relação a perguntas, não, mas todo mundo dando os parabéns pelo trabalho. Que linda a história. Obrigada. Obrigada. A gente está ativa. E a gente conseguiu ver a tua própria emoção na tua fala, né? Muito bonito isso. Muito bonito. Muito bonito. Te agradeço muito. Vou passar, então, Marcelo, para a parte final. É. Glenda, aí, assim, você falou muito, e você sabe, como a gente tem conversado nos últimos meses aí, né? Sobre esse valor da olivicultura, o valor da oliveira, o valor da... E o que você falou a respeito do conceito do lagar-agar, tem muito a ver com o que eu, com o meu entendimento também, e que é um embasamento do meu trabalho, né? Eu sou... A oliveira, para mim, como símbolo internacional de paz e união, ela embasa muito disso. E eu, como professor de culinária, cozinheiro, o azeite, ele tem sido esse elemento de união, sim. União de sabor e de saberes. O sabor que ele liga no ato, e, de fato, hoje não dá mais para se comer sem... Posso, sim, comer sem vinho, mas também não consigo mais comer sem azeite. Então, dentro desse entendimento e dentro de tudo que você falou, eu gostaria que você nos desse uma palavra final para a gente encerrar. E eu agradeço imensamente o seu depoimento emocionado, que também emocionou a todas as pessoas dessa sala aqui, que estavam assistindo. Eu acho que a paixão nos move, e é isso, né? Somos mordidos de uma coisa. Vivemos da cultura ancestral da Oliveira e do Azeite. Fomos tomados por isso, né? Então, gostaria que você desse, então, a sua palavra final de despedida. E fica aqui o nosso agradecimento. Vou pedir para aqueles que quiserem abrir as câmeras. Isso. Então, pode falar, Glenda. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu estava super nervosa, porque eu nunca falei tudo isso, então foi a primeira vez que eu... E aí sempre vem um pouco de emoção, porque a gente não está... Falar é isso. Saber e falar são duas coisas diferentes, né? É verdade. E também se mostrar é muito difícil, muitas vezes. Mas o azeite, para mim, ele trouxe... Eu acho que o azeite é sempre uma oportunidade da gente repensar o pequeno, né? Então, a gente tem uma oportunidade todo dia. Os momentos menores da nossa vida, assim, que a gente acha que não tem importância. Tem. Então, porque quando você abre a garrafa de azeite, você está se permitindo estar ali. Você está sentindo os aromas. Você está percebendo que aquilo... E você está dando para você mesmo um tempo. Porque não tem como sentir um azeite sem você estar ali. E sem você estar ali presente, né? Então, e ter esse hábito de colocar no seu dia a dia, né? Nas coisas mais banais que possam ser, estar ali e conseguir fazer aquilo. Então, azeite, eu acho que ele representa muito isso. Além da união, além do compartilhar, o saber, além de muitas coisas que ele traz. Eu acho que essa oportunidade da gente repensar o nosso dia a dia, né? O que pode ser sempre melhor. Como que eu posso fazer as coisas melhor. Acho que é isso, gente. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Glenda. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês por terem vindo aqui na Fazenda. Vamos.